Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, hoje é domingo, olha como eu tô. Resolvi hidratar meu cabelo, hoje a gente acha que vai ficar em casa. Tá um dia bem abafado aqui no Rio de Janeiro, tá muito calor, muito calor mesmo, apesar de não estar fazendo sol. Então, como a gente sai todo domingo, sempre a gente tá na rua no domingo, então eu acho que hoje a gente vai ficar em casa. Então, eu acordei bem cedo, já hidratei meu cabelo. E aí, daqui a pouco, acho que a gente vai sair pra tomar café, porque eu não tenho muito costume de fazer comida em casa. No domingo, menos. Então, se domingo, ou eu vou passear ou eu vou descansar. Então, hoje eu hidratei meu cabelo e aí meu marido ainda tá dormindo. Não sei o que a gente vai fazer quando ele acordar. Eu sei que alguns amigos já foram passear, mas a gente falou que não ia, então a gente não saiu cedo. E aí, eu vou mostrando pra vocês aí um pouquinho do meu dia, do meu domingo, o que que eu vou fazer, como tá sendo, tá? Mas eu acho que vai ser tudo muito natural, muito normal, assim, muito em casa. Não acredito que a gente vai sair pra fazer, tipo, passeio, rio, cachoeira, praia, nada disso. Mas eu não sei. Então, vejam o vídeo até o final, pra vocês que gostam aí desse conteúdo de rotina, de casa, do dia a dia, tá bom? Que vocês vão acompanhar meu domingo. Se você é novo aqui no canal e gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita e já se inscreve aqui no canal. Deixa o like se você gostar do vídeo, tá bom? E compartilha pra outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E eu vou trazer vocês aí no meu dia. Tudo que eu for fazer, eu vou mostrando um pouquinho pra vocês de como tá sendo o meu dia. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então, vejam até o final e comentem se vocês gostaram. Bom, agora a gente tá indo aqui na pracinha de Parada Angélica. Porque a gente vai lá procurar uns salgados, porque aqui vêm de uns salgados muito bons. Então, a gente vai na pracinha, procurar salgado pra tomar café. Procurar salgado pra tomar café. E aí eu vou mostrando pra vocês aí se a gente resolver fazer alguma coisa diferente. Na verdade, eu não acredito. Ficar em casa mesmo. Hoje é feira, aqui na pracinha de Parada Angélica. Então, tá bem movimentado. E aí a gente agora vai ver se o rapaz onde a gente compra salgado tá aqui hoje. Porque semana passada ele não estava. E aí eu vou mostrando pra vocês como tá sendo aí o meu dia, tá bom? E já vão comentando aí como tá sendo o dia de vocês. Como foi o dia de vocês. Não sei que hora vocês vão ver esse vídeo. Mas continue vendo aí. Ah, e aproveita se não é inscrito no canal. Aproveita e já se inscreve no canal pra você que gosta desse tipo de vídeo aí de rotina, do dia a dia, tá bom? Comentem aí se vocês viram os outros vídeos. Se vocês estão gostando. E não esquece de deixar o like, por favor. Como eu falei pra vocês, né? Hoje é feira. Eu não costumo vir na feira comprar coisas assim na feira não. Compro tudo em saco falão mesmo. Mas a gente vem mais é por causa do... Dos salgados, entendeu? Mais por causa dos salgados. Mais assim, fazer feira, comprar coisa na feira não. Dificilmente. Gente, e olha como a praça de Parada Angélica ficou bonita depois da reforma. Eu devia ter gravado pra vocês como era antes. Mas não lembrei. Na verdade, não tinha nenhum canal. Mas tá bem bonita agora. Tem muito barulho, muita música, muita gente. Mas aí depois eu faço um vídeo bem legal pra vocês aqui na praça de Parada Angélica. Pra vocês que não conhecem aqui, tá bom? A gente já chegou aqui no lugar que a gente gosta de tomar café. Olha. Esse foi o que o meu marido pediu, gente. É tudo estranho aqui que a gente come. E esse aqui, ó. Ele pediu uma coxinha e ele pediu um bolinho de aipim. A gente gosta bastante desse bolinho de aipim aqui, desse lugar. Muito, muito bom. E eu pedi café com leite, ele também. Bom, gente. Decidimos sair de casa um pouquinho. E estamos chegando aqui no sítio daquela minha amiga que eu já mostrei pra vocês várias vezes aqui. Esse sítio. A gente tá chegando aqui. Era pra vir cedo, porque alguns amigos vieram cedo, mas meu marido falou que não, que não queria sair hoje. E aí agora decidimos vir aqui um pouquinho e eu vou gravando pra vocês. Olha que lugar maravilhoso. Esse aqui é muito bom pra passar o dia, pra passar a tarde, pra crochetar. E a tarde tá bem agradável hoje. Então a gente vai ficar aqui um pouquinho. Enquanto eu estiver aqui, eu vou mostrando pra vocês. E assim tá sendo o meu domingo. Eu aqui no sítio, o pessoal já tava terminando de almoçar. Mas aqui, ó. Ele ficou almoço. Aliás, que a gente também já almoçou agora. Eu lembrei de gravar pra vocês. Aqui vaca atolada, só que todo mundo já comeu a carne, né? Ficou aí só mandioca. Gente, isso aqui tá muito delicioso. Você que fez, né? Foi. Ficou muito bom. Muito delicioso. E aqui, ó. Tem mais comida. Tem arroz. E aqui embaixo, tem feijoada. Eu falei que ia comer feijoada. Mas aí depois que eu ia a vaca atolada, eu fui comer vaca atolada. E não me arrependo, porque tá delicioso. E estão espalhados agora. Alguns foram pra trilha. Outras estão sentadas lá na frente, ó. E ali tem alguns que estão jogando dominó. Ó, a penha, que é a minha amiga aqui do sítio. Tá aqui escolhendo os nomes que ela vai comprar da rifa, né, penha? Oi. E aí, gente, eu vou aproveitar, descansar aqui um pouquinho agora à tarde. E eu vou mostrando mais pra vocês daqui a pouco desse lugar maravilhoso que eu já mostrei em outros vídeos. Porque eu sempre venho aqui. Apesar de que já tinha uns dias que eu não vinha. Aí eu vou dar uma caminhada depois com ela. E vou mostrando mais pra vocês. Bom, gente, já tá bem no finalzinho da tarde. Agora já é hora da gente ir pra casa. Eu acabei esquecendo de gravar pra vocês. Mas hoje foi bem diferente dos outros dias. Hoje eu não peguei no crochê. Hoje eu realmente descansei, conversei bastante. Desfrutei, assim, bastante aqui. Chegou outras pessoas. E aí a gente ficou interagindo. E eu acabei deixando o crochê de lado e também o celular. Só agora que eu lembrei de gravar pra vocês. Alguns já foram embora. Ali do lado tem outros que estão pescando. Como eu falei pra vocês, tá bem no finalzinho da tarde já. Então tá bem agradável aqui. Como choveu esses dias e hoje fez bastante calor. Então o dia ficou bem agradável mesmo. Olha que legal. E ali, ó, já tem alguns que estão se organizando pra ir pra casa também. Então a gente já tá indo. Assim foi o meu domingo. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Apesar de não ter mostrado muita coisa. Mas eu vou me acostumando com esse negócio de gravar a minha rotina, o meu dia a dia. Porque eu tô mais acostumada com os vídeos do meu trabalho, do outro canal. Então essa de rotina muitas vezes eu esqueço de gravar. E gravando assim, no decorrer do dia. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês estejam gostando aí dos vídeos. E que vocês comentem aí. Olha que legal. Os cavalos lá do outro lado. Mas eles são bravos. Eu não vou lá pertinho pra gravar pra vocês, não. Então até o próximo vídeo aí. Com mais novidade. Eu não sei se a gente vai agora... Ai meu Deus, que medo desse cavalo. E lá vem ele, ó. Pra cima de mim. E eu tô com medo. E eu vou deixar ele aqui. Tenho medo! Gente, eu tô com medo do cavalo. Ai meu Deus do céu. E ali vem o outro. E eu tô com medo deles. Ó, tá vindo outro ali. Eles estão sendo... Não sei se estão sendo adestrados. Ou se estão levando ele lá pro lugar deles. Mas eles vieram bem na... Na direção aqui onde eu tô gravando. E eu confesso pra vocês que eu tô com medo. Tô com medo até de me mexer aqui do lugar. O menino que tá cuidando deles tá lá do outro lado. E eu tô esperando ele vir pra poder... Eu ir lá pro outro lado, gente. Porque eu confesso pra vocês que eu tô com medo. Tô com medo até de me mexer. Ai meu Deus! Acho que eles queriam mesmo aparecer no meu vídeo. Porque eles chegaram e se acalmaram ali, ó. Tão comendo bem aqui na frente. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom, gente? Vou ver se tiver mais alguma coisa interessante aí. Hoje eu gravo pra vocês. Porque o dia ainda não terminou, né? Terminou aqui no sítio. Mas aí se de repente eu sair à noite. Se a gente for sair pra comer alguma coisa. Fui em algum lugar diferente. Eu vou gravando pra vocês. Então vejam o vídeo até o final. Se tiver coisa mais legal eu vou tá mostrando pra vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? E deixar o like que é bem importante pro crescimento do canal. Gente, a Penha tá rindo de mim por causa do cavalo, ó. Nossa! É, gente. O cavalo me assustou, sabe? Ele me assustou mesmo. Porque eu tava falando que ele era bravo. E eu fui falando com vocês. E eu não vi que ele tava vindo. E ele me assustou muito. Então ela tava agora rindo de mim. Porque todo mundo ficou rindo lá. Onde tava, na parte de trás. Porque viram que eu me assustei com esse bendito cavalo. Essas coisas que acontecem, né? Quando a gente tá gravando, não tá esperando. Eu não vou apagar o vídeo. Tá? Porque eu já não tinha gravado outras coisas. Então, essa parte eu tô até ofegante. A parte que eu consegui gravar. O cavalo chegou e acabou me assustando. Mas, espero que vocês tenham gostado. Bom, gente. Então é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. E ali, ó. Vou ver se os meninos pescaram alguma coisa. E aí, não sei. Se der, eu gravo mais um vídeo aí. Do final da tarde, da noite. Se não, é só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E que vocês comentem. Ai, gente. Desculpa o grito por causa do cavalo. Porque realmente eu me assustei com ele.